A festa da torcida do Fortaleza. Aissandu com Jobson. Bola na área, subiu o Valentim, o toque de cabeça do Trindade. A bola vai pra linha de fundo. Aissandu no ataque com Zé Augusto. A fuga pela direita. Vai chegando pra linha de fundo. Saiu o goleiro, mas ele desviou pra escanteio. Resposta do Fortaleza. Finazzi. Faz o giro. Boa bola, afundiu o Fortaleza. O cruzamento vai chegar a Claudinho, o primeiro que ele e o Valentim. De novo o Paissandu com Sandro. Arrancando bonito, ajeitou, bateu, cruzado, bateu na trave depois do desvio do Maizena. Veja outra vez o chute do Sandro. A bola vai pra escanteio. De novo o Paissandu. Trindade. Vai fugindo pelo lado esquerdo. O cruzamento. Rodrigues de Tapinha joga pra escanteio. Veja outra vez. Final de jogo. 0x0 Fortaleza e Paissandu.